Fight de Whisky! Hoje pra vocês um fight que interessa muita gente Hoje pra vocês nós vamos colocar Abelora Buná Cask Strange 59.9% orocólico Poderosíssimo no Universo do Xero Versus um Whisky que eu acabei de fazer review e já tá no ar O Glendronach Cask Strange Bet 8 Outro Whisky Poderosos no Xero Ambos mesma faixa de preço Aqui 61% orocólico Aqui 59.9% Ambos vão gerar um fight fenomenal Vem comigo que eu vou te explicar qual merece teu dinheiro Vamos lá? Pessoal, eu já tô com o meu Abelora Buná servido Vou servir mais um pouquinho Porque na verdade é a segunda vez que eu gravo esse vídeo aqui hoje gente Ele caiu A câmera simplesmente desligou do nada Vamos lá, vamos gravar aqui Encheu o cartão Pessoal Esse vídeo só foi possível acontecer Porque o Bruno nos mandou a mostra do Glendronach Batch 8 Em Cask Strange Muito legal Muito obrigado Bruno A gente fica devendo essa pra você E não só o TR A comunidade do Whisky Porque o canal do TR basicamente tá levando a informação Pra que todos tenham acesso E pessoas como o Bruno Que geram a possibilidade de nós criarmos informação de qualidade Tá contribuindo com a comunidade E pessoal, vamos parar de pensar o mundo do Whisky Como pessoas separadas Mundos separados Gente, o mundo do Whisky tem total condição De ser algo realmente comunitário Bacana Com troca de informação Com troca de experiência Com troca de amostra Assim como acontece com o mundo do vinho Whisky é o destilado mais complexo do mundo A galera do vinho dá show na comunidade deles Vamos fazer o mesmo Vamos nos unir E discutir E curtir o mundo do Whisky Vocês são mais do que bem-vindos E por isso você já deve se inscrever aqui no canal Porque é isso que a gente faz pra esse mundo A gente tá ajudando o pessoal A desvendar, a desmistificar A aprender E não só isso A gente também traz muita promoção de Whisky Que a gente encontra na internet Facilitando também a vida do brasileiro Inclusive se você for agora Aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário Você vai encontrar um monte de Whisky em promoção Corre lá e confere Vale a pena, tá bom? Minha gente Isso aqui é fight Então tu quer saber tudo sobre o Glyndronach Pet 8 Já tem review no canal E se ainda não tem review do Avelora Buná Em breve vai ter E vocês vão saber tudo sobre esse Canhão de Whisky Boníssimos exemplares Tá bom? Nossa avaliação então Começa com o lado visual Onde a gente vai girar no copo aqui Cada um dos Whisky Copos idênticos Só muda aqui Esse daqui é a Dornadim Esse daqui é da patroa Se eu quero esse copo Eu ganho o divórcio E ela ainda fica com o meu camargo Vou te contar Então pra que ela não fique com o meu carro Divórcio até que não faz tanto diferença Desculpa amor Faz Divórcio Tá bom Pode ficar com o camargo Mas fica comigo Pessoal Vamos lá A única diferença é que esse aqui é o Dornado Os Whiskys tem uma coloração distinta entre eles Enquanto o Glyndronach Bet 8 Ele é mais clarinho Dourado O Abelora Buná Ele é bem mais vínico Ele é um Ele é um caramelo escuro Tá Ambos não tem corante E imediatamente aqui Acaba nos dando a esperança De talvez Haver um pouquinho mais de nota vínico Mais potência de Sherry Porque aparenta ter mais trabalho Barril O Abelora Buná tem em torno de 10 anos Não é declarada a idade Mas em torno de 8, 9, 10 anos E o Glyndronach Bet 8 Também em torno de 10 anos de idade Mas parece que talvez esse aqui tinha parris melhores Eles escorrem na taça Ambos de forma muito untosa Muito untosa Sabe Mas talvez novamente com o Abuná Sendo um pouquinho mais untoso Pessoal Eu não bebi lado a lado ainda Tá gente É a primeira experiência que eu estou tendo Junto de vocês aqui na Franca Um outro fato importante Olha Eu acho que o Abelora Buná é melhor Já bebeu lado a lado? Não Cara No achômetro não dá Sabe assim Nossa memória Realmente nos trai Eu cansei de falar Que o Whisky X era melhor que o Y Quando bebi lado a lado Era totalmente diferente Então assim O fight bacana É assim Na memória não vai Até porque acontece Quando você bebe um Whisky Dependendo do momento que você está bebendo Ah, estou feliz pra caramba O Whisky fica uma delícia Estou de saco cheio com algum problema Que eu estou resolvendo Gente, atualmente o Whisky já não fica tão bom Aqui até o clima proposto É exatamente o mesmo para ambas as bebidas Automaticamente fica muito mais legítimo Lado a lado É assim que tu faz o fight Tá bom? Vamos começar com o Glendronach Bat 8 Casks Trends 61% de ouro alcoólico Sem filtragem Sem corante Um canhão de um Whisky Pra vocês No olfato Vamos lá Não agride o olfato Ó, narigão, dedo E só alegria Tá? 61% de ouro alcoólico Viu? É bruto Isso mostra o que o barril faz com a bebida Muita gente não bebe Whisky Não conhece bons Whisky Não bebe Whisky porque acha que é muito alcoólico Aí tu pega um negócio desse Que é brutalidade de álcool E você coloca o nariz dentro e não te queima Então assim Olha a qualidade dos produtos Que a gente estava olhando aqui Isso é bem importante Para desmistificar esse negócio Que o Whisky tem muito álcool Uma outra característica Mulherada tem bastante dificuldade com isso Gente Dá um bom Whisky pra tua patrôa experimentar Filho Tu vai ter uma parceira do lado, rapaz Vale a pena Tá bom? Fica a dica Vamos agora Para o Abuná Vamos nessa Interessante Interessante Olha Bem interessante Eu vou cheirar os dois Já vou dar um feedback pra vocês Só assim O Abuná Parece ter um cherry mais pesado Mais amadeirado Nenhum dos dois agreda o olfato Mas o Glendrona aqui Mais rico Então assim A gente tem mais cherry aqui Porém mais simples E aqui nós temos uma característica Do Whisky mais rico É Menos potente Menos pesado Porém assim Mais complexo Aqui o universo acontece muito melhor Aqui parece que foi só cherry ponto final Sabe? Na entrega Eu vou dizer pra vocês que o Glendrona aqui também tem mais punch Mesmo que aqui tenha mais cherry Aqui tem umas notas um pouquinho mais nobres Aqui tem um chocolatinho Aqui tem um cherry como eu falei um pouquinho mais pesado Mas aqui é muito mais complexo Me surpreendeu Primeira vez Que eu bebo lado a lado Vamos para o paladar Para vocês Queimar a boca agora Slantyavá Com O Glendrona Que bate oito Vamos lá Slantyavá Vejam o review dele Vocês vão gostar Vou colocar um card aqui Para cima Ou aqui Ou aqui Para vocês terem acesso ao review dele Se você ficou curioso Bom Whisky Deixa eu limpar a boca Para ir para Abuná Calma aí Boca limpa Vamos para Abelorabuná Só coisa boa aqui hoje Vamos lá Slantyavá Interessante Interessante Primeira característica O Abuná Ele novamente tem mais cherry Cherry mais potente Mais pesado E o Abuná Tem um acabamento melhor Do que o Glendrona Fato Menos álcool É o valento melhor Cherry mais pesado Porém o Glendrona Que bate oito Ele é muito mais rico Ele é muito mais complexo Sabe Então dá para perceber o seguinte Aqui É Teve Provavelmente uma mescla de barris Mais interessante Que trouxe mais complexidade Que trouxe mais complexidade E aqui eles privilegiaram o cherry pesado Com o whisky inclusive Até mais pesado em boca Mas muito simples na proposta dele Bem feito Mais bem feito que esse aqui Mais tânico também Então mais abendado Aqui a gente tem até um pouquinho mais rebeldia Talvez Um pouquinho mais de picância Só que a complexidade aqui É muito maior Então ponderem aí também Antes da gente dar o veredito Não vou fazer a finalização E antes do veredito Se inscreve no canal Meu amigo Solta o dedo no like Nos acompanha Gente Vocês tem que nos acompanhar no Instagram Pessoal Nosso Instagram é bomba Sempre que surge promoção A nível Brasil A gente solta no Instagram Imediatamente O canal aqui tem um quadro De dica de compra Que acontece entre o dia 5 e 10 de cada mês No Instagram tem promoção full time Vale a pena acompanhar Outra coisa importante também Vou falar pra vocês Antes da finalização aqui Do veredito Gente Soltei vídeo novo Imediatamente eu atualizo As promoções do whisky Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Corre dar uma conferidinha Porque os whiskies que eu trago Em lojas 100% confiáveis Aqui pra vocês fazerem a compra São muito mais É muito mais diversidade Do que uma adega ou mercado E o valor é muito mais barato Que uma adega ou mercado E tu fazendo qualquer compra Usando os links Você também ajuda o canal Então o único recurso Que a gente consegue É essa forcinha de vocês Tá bom? Sou muito, muito grato Certo? Velejito pra vocês De ambos os canhões de whisky Pessoal De forma primária Se você tá procurando O whisky mais arredondado Tu vai no Abelor Ele realmente é mais arredondado Mas o Glendronach Bat 8 Ele é muito mais rico Do que o Abelor E ele também tem uma entrega Mais interessante Que o Abelor Porém No geral Ele tá uns 100 reais Mais caro Que o Abelor Eu acho Definitivamente Que justifica Pagar um pouquinho mais Para o Glendronach Bat 8 Ele é o produto melhor Mesmo tendo Um pouquinho menos De Sherry De potência de Sherry Que o Abelor O Abelor Mesmo sendo um pouquinho Mais redondo No paladar Ele perde muito Na complexidade E quando você tá bebendo Whisky mais caros Assim Quando você é um bebedor Já num nível um pouco melhor Essa entrega maior Esse universo extra De possibilidades De aromas Sabores O olfato Imediatamente Te torna Mais atraído Pela bebida E o Glendronach Bat 8 Realmente é mais Atraente E vale Os 100 reais Em média Que ele custa Perto do Abelor Abuná Lembrando Que o Abuná Ele tem uma outra característica Enquanto o Glendronach Tá no Bat 8 O Abuná Tá no Bat 64 Teoricamente Eles já teriam aprendido Muito mais A fazer essa proposta Só que realmente O Glendronach Veio moendo No segmento E esse daqui Sai vitorioso Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui